...hacendo um tajero com os músicos dela. E foi muito rico, muito lindo o câmbio entre os músicos todos. Tocamos juntos a orquestra, junto com todos os músicos que participaram do tajero. E ao mesmo tempo, tínhamos ensaios abertos na orquestra. E nesses ensaios, eu fiz um arreglo lá em Santa Fé. Vamos mostrar em primeira mão cá. Uma música que se chama Subida ou Montanha. 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 Amém. Subida ou Montanha. Se inscreva. 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 E aí 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 E aí